Olá! Seja bem-vindo ao canal Receitas e Dicas Naturais! Acabe com as dores nos joelhos de uma vez por toda! Você sente uma dor no joelho e não sabe o que fazer? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai acabar de uma vez por toda com todas essas dores no joelho e também nas suas articulações. Ah! No final do vídeo tem uma receita que vai acabar de vez com essas dores e que você vai gostar demais! Então fica comigo nesse vídeo! Solta a vinheta! Hoje vamos falar dos benefícios da gengibre com azeite de oliva! Isso mesmo! Ficou surpreso? Eu também! E se você gosta de cuidar da saúde de forma natural, já se inscreva no canal, dê o seu joinha e ative o sininho! Aí você vai ficar por dentro de todas as receitas que postamos aqui no canal! Ah! Compartilhe também esse vídeo com as pessoas que você gosta, ok? Hoje você vai descobrir o que esses dois ingredientes, gengibre e azeite de oliva, podem fazer pelas dores no seu joelho e nas suas articulações. Misturar gengibre e azeite de oliva para melhorar as dores nos joelhos e articulações é uma das melhores receitas que podemos encontrar, graças às qualidades dos seus componentes. Misturando esses dois ingredientes, gengibre e azeite de oliva, juntos eles se tornam um poderoso anti-inflamatório e um analgésico natural. Nesse vídeo você também vai conhecer outras maneiras de usar essa combinação e que vão te deixar impressionado de verdade. Primeiro vamos falar dos benefícios de cada um deles separadamente, ok? O gengibre é conhecido por suas propriedades regeneradoras e afrodisíacas. O gengibre também é usado como tempero para algumas refeições por ter um sabor muito picante. E tem mais, pelo seu delicioso cheiro ele também tem sido utilizado como aromatizante, isso mesmo, essa você não sabia, né? O gengibre é uma fonte de cálcio e também vitaminas D e E que reforçam o sistema imunológico. O gengibre fresco se torna de grande utilidade no combate ao câncer de ovário e de colo. É um poderoso expectorante para os casos de bronquite, asma, gripe e outras doenças do sistema respiratório, você sabia? Agora vamos falar um pouco do azeite de oliva. O azeite de oliva é um tipo de gordura saudável conhecido em todo o mundo. Ele é conhecido pelo seu alto teor de nutrientes essenciais e propriedades medicinais. Seus compostos anti-inflamatórios atuam como relaxantes musculares, por isso são ideais para reduzir a inflamações e doenças que afetam os nossos movimentos. Seu uso externo oferece interessantes benefícios à saúde circulatória, já que promove o alívio da dor nos joelhos e nos músculos tensos. O azeite de oliva também é recomendado pelo seu efeito analgésico. É ideal para controlar cefaleias, torcicolos e outros problemas derivados de um descontrole do nível de inflamação. Se queremos abandonar nossos comprimidos, a melhor maneira é misturarmos a gengibre e azeite de oliva. É uma opção ideal para acalmar a dor por ter propriedades diuréticas, que eliminam o excesso de líquido nas articulações, reduzindo assim a inflamação. É ideal também para o estômago e para o intestino. O gengibre ajuda também no tratamento de fratulências, espasmo no estômago, indigestão, intoxicações alimentares e além disso, infecções intestinais. A combinação de gengibre e azeite de oliva é o remédio indicado para prevenir a perda de cálcio relacionada com o desenvolvimento da otosporose durante o envelhecimento. Quanta coisa boa, não é mesmo? Então vamos para a nossa receita! Para preparar essa mistura de gengibre e azeite de oliva é muito simples. Você vai precisar de uma xícara de gengibre fresco ralada, uma xícara de azeite de oliva. Para preparar é fácil demais! Lave bem o gengibre e deixe secar por umas duas horas. Coloque o azeite em uma panela que possa ir ao fogo, ok? Corte o gengibre em alguns pedaços e depois você rala ele, certinho? Depois coloque dentro da panela junto com o azeite e misture bem. Cubra com um papel alumínio e leve essa mistura ao fogo a uma temperatura de 150 graus. Deixe ferver durante mais ou menos uma hora. Desligue o fogo e deixe esfriar. Quando estiver frio, você pode coar que está pronto. Aí você pode guardar esse óleo em um frasco de vidro em um lugar seco e bem aleijado. Essa receita pode durar até seis meses, certinho? Aí você pode massagear as áreas que estão com dor usando algumas gotas desse óleo. Você pode também passar a ingerir algumas gotas, umas três gotas dessa mistura diariamente. Esse óleo também pode ser aplicado nas costas em caso de dores musculares e também ajuda a aliviar a artrite. Tem até pessoas que fez uso dessa receita como um aliado na luta contra o colesterol e a hipertensão e tiveram resultado. O consumo dessa mistura de gengibre e azeite de oliva diminui o risco da hipertensão e também diminui o colesterol ruim. E assim diminuindo os riscos de coágulos de aterosclerose. Portanto, é ideal para tratar doenças do coração. Esses foram alguns dos benefícios do gengibre e azeite de oliva. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo. Dê o seu joinha para ajudar nosso canal a crescer e trazer mais receitas para você. Compartilhe também esse vídeo para as pessoas que você gosta. Obrigado e até a próxima receita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho